O Nosso Samba O Nosso Samba é isento de vaidade, não importa a coroidade, o negócio é você sambar O Nosso Samba só tem que tratar com respeito, tem que chegar na moral, porque é no fundo de Tiltal Hoje o meu samba vai pegar você, pode se entregar, não adianta correr Entra pelo ouvido e faz sambar no pé Quem já veio viu sabe como é que é O Cavaco dá o tom da melodia Nossa batucada invade o coração E o terreiro entra em erudição Quando o samba chega no refrão Hoje tem pagode, cerveja gelada, hoje vai ter muita coisa boa Pra levantar o astral, misturou geral, pode vir sambar qualquer pessoa Hoje tem pagode, cerveja gelada, hoje vai ter muita coisa boa Pra levantar o astral, misturou geral, pode vir sambar qualquer pessoa O Nosso Samba é isento de vaidade, não importa a coroidade, o negócio é você sambar O Nosso Samba só tem que tratar com respeito, tem que chegar na moral, porque é no fundo de Tiltal Hoje o meu samba vai pegar você, pode se entregar, não adianta correr Entra pelo ouvido e faz sambar no pé Quem já veio viu sabe como é que é O Cavaco dá o tom da melodia Nossa batucada invade o coração E o terreiro entra em erudição Quando o samba chega no refrão Hoje tem pagode, cerveja gelada, hoje vai ter muita coisa boa Pra levantar o astral, misturou geral, pode vir sambar qualquer pessoa Mas hoje, hoje tem pagode, cerveja gelada, hoje vai ter muita coisa boa Se levantar o astral, misturou geral, pode vir sambar qualquer pessoa Ah, esse é o Nosso Samba Pode chegar, pode chegar, pode chegar O Nosso Samba é isento de vaidade, não importa a coroidade, o negócio é você sambar O Nosso Samba só tem que tratar com respeito Tem que chegar na moral, porque é no fundo de Tiltal A gente é isso aí O Nosso Samba Cadê a cerveja? Viu o pagode? Você é cacique de ramo, meu velho A gente é isso aí Olha o que tal da Inês Oh, maravilha Olha a batucada Olha a batucada Olha o que tal da Inês Olha a batucada Obrigado.